É galera, depois de algum tempo jogando aqui, temos o que? Uma 6 horas jogando já, é esse cacete? É, é. Por aí, né? Juntei 4.179.000 pra gente acabar finalmente essa casa, beleza? Compramos aventador, a coisa tá bonita. E por que eu juntei esse dinheiro todo? Porque a gente tem que fazer ali, manos, a parte aqui embaixo, essa parte do forte aqui, né? É um bunker isso? O que é isso? É um bunker, não é? Um cofre. Um cofre, é. Um cofre. Um cofre onde tem, é, máquina de fliperama, mesa de hockey, tá ligado? Máquina arcade, ó pra você ver. Nossa, mano, eu queria uma sala dessa aqui, eu achei muito bacana. Deixa eu colocar aqui todas as máquinas aqui, pra gente concluir tudo aqui. Ó, o Zé Paulinho já tá aqui também. Manda salve, Zé Paulinho. Não tá mais pra arrumar. Ah, arrumar, cabe de bacon. Vamos lá. Que isso? Não tá mais pra área de lazer, mano? Hã? Uma área de lazer. É, ué, isso que eu tô falando. Mano, você viu o setup lá em cima? Que coisa linda. Nossa, mano. Eu acho que não vai dar pra comprar o helicóptero ainda. Deixa eu ver. Ó, eu vou gastar só um pouco aqui. O que dá aqui? Isso, vai ficar sem parede mesmo. Nossa senhora. 64 mil contra luz, mano. Você tá maluco? 472. Se eu só coloque... Ah, eu caí. Ô, caí numa frespa aqui, mano. Ô, meu Deus do céu. Pera aí, deixa eu voltar. Que trampo. Quando você cai lá no fogo, você fica muito ruim, rapaz. É, acontece com ele também. Aí, cheguei. Ó, alguém parou na vaga certinho. Que foi o Zé Paulinho? Eu? Aham, rapaz. Aí, ó. Vamos lá. Vamos acabar esse bunker ali. Eu tenho 134 mil. Não, não vou gastar o bunker, não. Sabe o que eu vou fazer agora? Chega aí. Chega aí, Zé Paulinho. Vamos comprar o helicóptero. Cadê tu? Chega aí. E, pô, chega todo mundo aqui no barraco aqui pra gente dar uma voltinha de helicóptero. Cabe mais de aqui uma pessoa de passageiro? Eu acho que cabe. Com certeza. Em que parte da casa tu tá agora? Mano, vem pra sentido... Vem subindo aí pro terceiro andar, quarto. No quarto andar. Deixa eu ver, então. Sua casa é essa que tem um VTR? É, ó. Tem um aventador laranja. Aventador Zex laranja. Aqui, ó. E senta nessa porta aqui, ó. Tá me vendo aí, Zé Paulinho? Aham. Aqui, ó. Senta nessa porta aqui. E aqui tem o... Cuidado com o vidro, viu? Que é novo. Acabei de colocar. Nesse caso, a casa é toda nova. 3 milhões de helicóptero. E vamos. Ai, meu pai. Deixa eu ver se o helicóptero cabe mais. Só o tecozinho. Aham, cabe mais de uma pessoa. Vamos buscar geral, vamos buscar geral. Boa, boa, boa. E aí, calma aí, calma aí. Tá chegando, tá chegando? Vou chegar. Por feio. Tô chegando de MG, ó. Olha, que doideira, mano. Eu tenho um paraquedas. Cabe quatro pessoas. É você. É você. Tô no quarto andar aqui. Vou descer. Vou descer aqui. Ah, rapaz. Se liga. Chega. Cheguei. Chega aí, rapaziada. Vamos trocar. Ah, lasqueira. Deixa eu desmutar o King. Cadê? Desmutar o King. Eu mutei o King, gente. Porque o King tá falando muito... Ó, sem palavrão, viu, King? Sem palavrão. Tá? Sem palavrão, que o vídeo aqui é de boassa. Ó, que doideira, mano. Tá igual carro, normal. Não tem um lugarzinho mais longe pra você montar a casa, não? Como assim? Véi, tá. Uma meia hora e não cheguei na casa ainda. Onde é que você tá? Onde é que você tá? Eu te busco. Debaixo da casa. Pera aí. Tô chegando, tô chegando. Aham. Ó, o rolezinho. Se liga no rolezinho. E aí, esse cacete? Como é que você tá, de licor? É, quando eu crescer, eu quero ficar igual a esse menino aqui. Só tem mais uma vaga aí, pro primeiro que chegar. É, pro primeiro que entrar. Vai. Aê. Caraca. Vai, vai, vai. Sobe, sobe, sobe. Vamos lá na City. Vamos lá na City. Vamos lá na City dar um rolê. Mano, a gente, literalmente, rapaziada, a gente pegou aqui todo mundo dos prós que tá aqui, velho. Todo mundo dos prós tá aqui. Vamos lá na City. Ó os golfinhos ali, os golfinhos de papel. Vocês tão vendo os golfinhos de papel? Aham. Os golfinhos travadão. Eu tô vendo, eles são muito lindos, viu, Marcos? Eles são muito lindos, né? Ah, essa não tá aqui, né? Ô, dó. Não, eles agiram. Eles fazem um ui, ui. Não, eu acho interessante que você pinta o bicho, ó. Aqui, ó. Você pinta o helicóptero, é ao vivo. Não acho que é? Uau. É igual aquele bagulho do Avengers. Quem quer pular de paraquedas? Quem quer pular de paraquedas? Ah, eu pulo cem. Você pulou cem mesmo, literalmente. Como é que eu pule? É só pular, de paraquedas, aperta um espaço, eu acho, entendeu? Vamos embora mais alguém aqui. Ó o Zé Paulinho, ó o Zé Paulinho, até que ficou. Zé Paulinho, vamos cair, Zé Paulinho, pula. Vamos cair, Zé Paulinho. Tranquila, que doido. Dá pra ter trazido o Arthur assim, pô. É mesmo, né? Ó pra você ver, ele não cai não, véi. Ó pra você ver. Ele não cai não, mano. Não cai nada. Que doideira, rapaziada. Então, a conclusão tá quase 95%. E nós temos que juntar mais dinheiro pra construir a casa. Pelo lado de fora também. Hã? Pouso aí que eu vou tentar ir pelo lado de fora também. Vai lá, vai lá. Ó o Biel saindo de paraquedas. Todo mundo morre. Vai, pulou aí. Pera aí. Ó, o Biel já... Aí. Ó. Caramba, véi. Cabo todo mundo aqui. Pegando a cabeça, dano. Dá pra fazer um arreio. Dá pra fazer um arreio. Você busca aqui. Você busca aqui na minha casa. Ó, eita. Nossa. Tá vivo? Tá bem? Biel, o que que você tá pulando, Biel? Você tá com um probleminha? Pera aí que eu tô buscando você aí. Ah, eu pensei que eu continuava no mesmo lugar. A física não se aplicou aqui, droga. Quando chegar na minha casa, só ia ver a casa de milhões de zonas. Ai. Ah, é? Qual que é a sua casa aqui? Qual que é a casa dele, gente? É a do zumbi, feio. É do zumbi. É reto. É reto. A má fica na que tiver essa. É o primeiro helicóptero aqui do rolê? Ou... É o primeiro helicóptero que nós temos? É. É. Ó, aí sim. Ó, ele ponta aqui, ó. A casa que era pousar, ó. Ó, é, ó. Já tem festa aqui. Ó, pão, 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 pão. Não, nós vamos naquela casebre ali, naquela casinha velha, ali, ó. Pode seguir. Tem nem tem ainda. Aqui é uma casinha? Eu acho que é, né? O maluco preferiu pagar 20 mil numa porta do que no tijolo. Pula aí. Ou entra. Ou pula ou entra. É. Aí. Toma. Receba, teu doce. Todo mundo. Sai voando. Quem sai voando? O que? Eu tô dentro. Eu tô dentro. Ah, ele tá dentro. Dá pra fazer uma festa aqui que não dá, não é esse, cacete? Ó. Ah, tio. Tchac, tchac, tchac. Essa aqui que é a minha, né? Ah, não. Essa aqui é a do Fuzete. Cadê o Fuzete? Aqui dentro da minha casa. Aí, o botão do seu heliponto aqui, ó. Chega aí. Nossa, Fuzete. Nem helicóptero tem ainda. Não é pobre. Que pobre. Pobre. É pobre. Bora, Fuzete. Bora, Fuzete. Entra aí. Não, gente. Não é pra vocês saírem, não. Só pro Fuzete entrar. É, minha casa tá muito bonita, pô. Quero olhar essa casa. É. Quero olhar cada detalhe. Quero olhar cada detalhe da casa. Vai que dá pra sala. Eu tô aqui embaixo. Desce aqui, desce aqui, desce aqui. Tô aqui na frente. É, melhor eu der. Que boiado. Agora eu caí, p***. Aí, pera aí. Volta aí. Não tropela eu não, hein. Aí. É, vamos lá. Você conhece a LQ? Vou passar pra você. Já ouviu falar alguma coisa chamada LQ? Aí, todo mundo em cima. Bora. Aí. Rave na minha casa, hein, hoje. Como te anonça, não? E aí, escassete. Tá na área de pobre aí? Tá na econômica? Tá na econômica aí, escassete. Não, eu tô na panorâmica. Você não deve saber o que quer, não. Ah, sim. É um belo nome pra econômica aí, pro pobre. Você pagou passagem ou você tá sem dinheiro? Não. Eu vou comprar esse cicóptero à vista ainda. Vai. Aí sim. Mano, a gente vai fazer uma festinha na minha casa aqui. Breve a gente vai deixar isso aqui pronto. Então deixa o joinha aí, te inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo. E é nóis. Valeu, muito obrigado pelo vídeo. Tamo junto. É, rapaziada. Eu cheguei aqui na casa do SKC e vi um negócio que eu achei muito interessante e que eu vou mostrar pra vocês. Ele completou a casa dele na parte de baixo e eu achei muito bonito, mano. E vou tá mostrando pra vocês. Ele colocou aqui, ó, a G63. Colocou também aqui o GTR aqui na garagem. Ficou muito bacana. Na garagem não, né? Na sala. Nossa, meu sonho. É ter dois cargos aí na sala. Só pra enxergar e falar, não. Vai lá, SKC. Você mostra aí, rapaziada. Teve um invasor que parou ali, ó. Com o carro. Ficou na minha casa. Depois eu não sabe o que é o tranco a porta. É. Mas o que não tá completo ainda não. Falta a galeria de arte. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui vocês viram lá no meu, né? Que eu deixei lá prontinho. As máquinas e tal. Aqui eu não tinha aprontado ainda. E olha isso, rapaziada. Ó. Eu vou olhar daqui só pra vocês verem. Olha, mano. Que coisa maravilhosa. Aí tem uma biblioteca aqui de livros, né? É uma biblioteca... Tem biblioteca de taco de beisebol. Tem biblioteca de música que é complicado. Tem o NFT, que eu acho que o NFT também eu tenho. Mas aqui eu não tenho, rapaziada. Se liga nisso. Nossa. Tem uma pola aqui rodando. Será que eu rodo junto? Ah, não. Não rodo, não. Ó. Que viagem. E olha pra você ver a vista da Zona Sul. Aqui, Fuzete. Não tem essa vista, não. Fuzete. A vista da Zona Sul. É até a vista fracassada. A vista da casa de um cara mais pobre que eu. A vista da casa do SKC. Do SKC? É. É na sua casa que o Márcio tá mostrando agora, né? Seu favelado. E aí, gente. Não, aí você não pega a vista de um cara mais pobre. Eles estão se controlando pra não falar palavrão. Olha só pra você ver, mano. O Apollo aqui. E eu achei muito bacana, rapaziada. Bônus round pra você. Ó. Por que você desligou a luz, véi? Ô, véi. Eu vou dar noção de uma porrada, mano. Serão. A casa é azul pra você ficar desligando as tomadas, doido. Ó, vou colocar a galeria de arte agora. Tem galeria de arte? Aonde que é isso? Aqui, ó. Mas só agora você liberou? Pobre. Pobre. Ó, mano. É arte abstrata isso aí. Eu já ia falar que tipo de arte que é isso aqui. Ó, vou colocar a aguinha aqui no outro quarto. O que que tá faltando? A aguinha. A aguinha. A aguinha eu tenho. A aguinha eu tinha. A aguinha eu tinha. A blub, blub, blub. Eu só não mostrei pra rapaziada. Mas tem coisa pra caramba pra mostrar, rapaziada. É nóis, mano. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa saga do Manson... O Manson... Mega Manson Ticon. Ah, o jogo de mansão, tá ligado? Manson Tycoon. Manson Tycoon. É isso aí. Mano, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários aí o próximo Ticon. O próximo Tycoon. Que a gente pode brincar aqui. Eu, o SKC, os meninos e a galera dos pró. Né não, SKC? Que a gente gosta de fazer isso aqui, mano. É nóis, rapaziada. Deixa o like. Valeu. Tchau.